Quem são os clientes que querem comprar de você? Como atrair eles? Como chamar eles para que, de fato, eles façam dentro do teu projeto, eles venham te procurar, venham comprar? E não fiquem só te perguntando como faz, como é que você chegou lá, como é que você pode me ensinar de graça. Não, eles querem pagar para você. É isso que a gente vai descobrir hoje. Como atrair o cliente certo. Vamos lá? Quem são os clientes que você quer atrair? Antes de começar a falar do cliente, é importante entender o que é um cliente ideal. Então, eu até peguei uma definição do Google, que tem muita gente que chama de persona, avatar, tem vários nomes. Só que é o seguinte, nenhum desses nomes, eles são imaginários, são fictícios. A gente não imagina aquela pessoa só. A gente especula, é verdade. Mas o cliente ideal, ele é uma pessoa. Então, eu já queria te introduzir aqui o conceito, para você ter junto aí nas tuas anotações, é que a persona, avatar, cliente ideal, independente do nome que as pessoas estão dando, ela existe de fato. Ela está lá no teu grupo de WhatsApp. Ela chegou até você. Ela te pergunta. E hoje, você faz até de graça o serviço para ela. Então, para começar a mapear, você tem que começar a pensar o seguinte, não é uma pessoa fictícia, não é uma pessoa que eu estou ali imaginando, ela já existe. Então, eu entendi, Mouscateli. Então, que tipo de pessoa é essa? É o tipo de pessoa que você vai querer aonde? Na tua audiência. Aquela pessoa que te segue, aquela que manda mensagem, ela consome o teu conteúdo, é que vai se beneficiar do quê? Do que você oferece. Então, eu vou até botar esse novo conceito aqui para você. Isso aqui é ouro. Fica comigo, que até o final dessa aula aqui, você vai conseguir montar o seu cliente. E por que, Mouscateli, eu preciso montar o meu cliente? Porque sem isso, você faz conteúdo, tem um desânimo, acontecem vários sintomas aí. Você não está vendendo. Esse é o pior de todos. Isso você deve estar sentindo, não é? Então, vamos lá. Quais são os sintomas? Se você estiver sentindo algum desses sintomas, está tudo bem. Você está no lugar certo. Primeiro é, você não vende. Você não vende para essa pessoa. Fato. Outro sintoma, sem ser as vendas, é você não sabe o que postar. Você chega ali e fala, acontece, eu posto todo dia, eu faço um stories. A gente não está aqui para engajar, a gente está aqui para vender. Eu não sei, você é influenciador? Se você é influenciador, esse lugar não é para você. Se você quer vender o teu produto, teu serviço, tua mentoria, teu curso, você está no lugar certo. O sintoma que você pode estar sentindo também é esse aqui. Falta de engajamento. O que é engajamento, Moscateli? As pessoas, elas entrarem em contato com você, comentarem as suas coisas. E mais, não é só comentar muito bem, parabéns, ah, que bacana. Não, é comentar, falar, nossa, você pode me ajudar? Oh, gostei do teu trabalho, que interessante. Isso é engajamento, engajamento para vendas. Não é achar bonitinho, não é isso. Isso também é uma consequência. Se nenhuma das coisas estão acontecendo, sim, você está deixando dinheiro na mesa. Outra é criatividade. Turma, criatividade não é uma coisa definitiva. Onde falta criatividade, tem que entrar com conteúdo, com bom valor para a pessoa. Não é a criatividade que venda, ela complementa. Você fala, ah, vou fazer uma coisa mais bonita. Não é isso que gera venda. Se você sente que falta criatividade, sim, você não tem o teu cliente ideal definido. É isso que a gente vai fazer hoje. Segura aqui comigo. Frustração. Você se sente frustrado? Faz alguma coisa ali, aquilo não repercute como você gostaria? Você gostaria que aquilo gerasse vendas? Você gostaria que aquilo ali gerasse uma intenção das pessoas de comprarem de você? Esse é um dos sintomas. Você fazer um monte de coisa e não sentir o resultado daquilo. Você pode estar aí, algum tempo já tentando e não estar conseguindo. Outra, você está desanimado, desanimada? Esse é um outro sintoma, tá? Então, toma cuidado que, assim, que esses sintomas são porque você não conhece o teu cliente. É isso que a gente vai definir aqui hoje. Para fechar esse sentimento, eu não sei se você já ouviu essa frase, mas vou colocar aqui. quem fala para todo mundo não fala para ninguém. Você já pode ter ouvido, mas se isso está acontecendo aqui com você, você está falando para todo mundo. Vamos resolver isso aqui? Eu já tinha até posto aqui. Vamos resolver junto. Vamos lá. Como a gente vai resolver? Vamos lá. A primeira coisa é saber para quem você fala. Para quem? É para homem? É para mulher? Ah, eu falo para todo mundo. Ok. Mas existe uma grande maioria? Não existe? Não. O importante é que não ache que você vai acertar de primeira. Não vai. Mas se você já mapear aqui comigo, você já vai estar à frente da maioria. Muito à frente. E à frente de você hoje. Depois dessa aula aqui, você não tem mais como desver isso. Homens e mulheres, são mulheres a grande maioria. No meu caso aqui, são mulheres a grande maioria. E como é que eu fui encontrando isso? Conforme eu entrei em ação. Exatamente esse espaço que eu estou fazendo aqui com você. Inclusive, eu vou trazer os meus dados para você se basear nos seus também. Idade. De novo, quem fala para todo mundo, não fala para ninguém. A idade do meu cliente, da minha pessoa ideal aqui, é de 30 a 45 anos. Não é 25. Não é 22. Não é 52. Não é. Públicos diferentes, idades, eles falam diferentes. Eles viveram momentos diferentes. Então, você tem que saber para quem você está falando. E aqui você vai preencher já no seu. Ah, eu sei qual é a Mascatélia. Ótimo, se você sabe. Vai lá no teu Instagram. Tem uma ferramenta chamada Insights. Vai ter lá. Você vai procurar. Olha na tua lista de pessoas. A gente vai chegar bem próximo. Bem próximo. Vem comigo. definiu quem são. Porque definiu o demográfico, que a gente chama. É homem, é mulher, é sexo, idade. Definiu qual é a faixa. Depois a gente vai definir o quê? Quem são de fato as pessoas. Então, aqui eu vou pegar o meu tipo de cliente. O meu tipo de cliente tem três tipos de profissional. Vamos lá. Profissionais que têm um trabalho formal, mas que se sentem desvalorizados e querem sair disso. Entenda. São profissionais que têm um trabalho formal. E o quê? Se sentem como desvalorizados. Estamos falando de pessoas. Pessoas têm sentimentos. Nós somos regidos por sentimentos, emoções. Profissionais, novamente. Liberais, que fazem o quê? Atendimento um a um e querem ir para o digital para ter mais liberdade. Sim, esse é o público que eu tenho. Perceba. São homens e mulheres, na grande maioria. E eles querem o quê? Eles querem ir para o digital, liberdade, se sentem desvalorizados. Mais um. Profissionais e empreendedores que tentaram lançar algo, compraram cursos e não conseguiram tirar o negócio do papel e viver do digital. O quê que é lançar algo? Colocar algo na internet à venda, seja uma mentoria ou um curso, tentaram e não conseguiram? Pode ser o seu caso. Em qual você se encaixa? Se você está aqui, você deve se encaixar em algum. Não conseguiram tirar o negócio do papel? Sim, tentaram. Se frustraram lá no percurso. E sim, tem a intenção de viver no digital. Poderia ter sido um sonho lá no início. E aqui eu vou botar mais um aqui. Porque lançamentos, uma forma, uma estratégia de vendas baseada em um evento é uma coisa que eu domino. Então, eu atraio essas pessoas que já compreendem esse tipo de negócio, que tem algum tipo de ligação com esse modelo de vendas. Então, essa palavra lançar pode ser que seja do seu vocabulário. Pode ser que sim, pode ser que não. Por isso que eu tenho aqui quatro tipos de profissionais. Esse aqui já está um pouco mais consciente do que ele está fazendo. lançou alguma coisa, entrou dentro de um grupo e participou, mas sentiu que é inseguro. Não sabe tomar a decisão sozinho. Ele quer o quê? O apoio de alguém. Ele quer o quê? Então, empreendicar o caminho para faturar acima de 10 mil. Faturar mais de, o que a gente chama de dígitos. Cinco dígitos, 10 mil reais, seis dígitos, 100 mil reais. Esse meu cliente, ele quer faturar mais de quê? De 10 mil reais. Mais de cinco dígitos. Aqui, vamos lá. Eu vou te dar agora um exercício já para você pegar cinco problemas de cada grupo desse. Você vai falar detalhadamente. É importante detalhar. E no papel, eu te convido, faço um convite, é você colocar tudo no papel. porque a nossa cabeça acontece, está acontecendo um milhão de coisas com você agora, daqui a pouco você vai esquecer. Então, para você tirar 100% de proveito dessa aula, já começa fazendo junto comigo. Vamos lá. Eu separei os meus quatro tipos, os meus quatro modelos. Agora eu vou colocar. mas meus critérios, como eu faço para colocar? Vou te dar um exemplo. Vem comigo. Vamos lá. Profissionais. Eu vou pegar aqui o do trabalho formal. Eu já vou começar a detalhar um pouco mais o meu trabalho formal. O que é um trabalho formal? Você se sente desvalorizado? Vou dar um pouco mais de detalhe. Não estão plenamente satisfeitos com aquilo que fazem. Vamos tirar a abstração. A abstração é o quê? Uma coisa que está longe da minha realidade. Desvalorizados. O que é desvalorizado para mim? É diferente para você. Então, a gente vai um pouco mais de especificidade. Não vem perspectiva mais do que estão fazendo. Mais uma coisa aqui. saem cedo de casa. Passam o dia fora e não tempo para si e nem para a família. É mais um passo que eu estou dando. Está ótimo. Desvalorizados? Eu consegui suprir aqui a necessidade? Maravilha. Vamos mapear. Vamos descendo aqui. Depois você vai ter esse arquivo abaixo dessa aula. mas é importante você fazer suas anotações comigo. Se deixar para depois, você vai ter que assistir novamente. Vamos lá. Seu tempo é precioso. Vem comigo. Profissionais que têm um trabalho formal. Vamos ver os medos deles. Vou botar todos aqui para você ver. não tem ideia para onde começar. Tem medo de arriscar. Porque ele tem um trabalho formal. Segurança e estabilidade para ele são pontos fortes. Não tem tempo para fazer o quê? Ações, chegar ao seu objetivo. Não sabe o suficiente. Será que eu não sei o suficiente? Será que o que eu sei as pessoas querem? Tem medo de cobrar? Quanto eu cobro? Quanto é que eu boto de preço? Quanto é que eu boto começar nas redes é algo... Nossa, eu estou falando sozinho. E olha, até pessoas experientes elas acreditam que estão falando sozinhas. Elas ainda colocam Ah, mas eu estou falando para o vácuo. Sim, talvez você não tenha mapeado muito bem. Não tenha feito isso. Esse aqui é o principal aqui, sabe? Então, vamos lá. Profissionais que querem ir para o digital. Quais são as frustrações deles? Quais são os medos? Você vai mapear o seu cliente, o seu cliente ideal. Estou te dando o meu aqui para você seguir a mesma linha. Se eles querem ir para o digital, qual é o medo deles? Medo de criar um produto, não saber o quanto cobrar. é muito claro para o cliente aquilo que ele sente, porque ele está passando por aquilo, ele está querendo chegar lá, mas ele ainda não encontrou o modelo certo, sabe? ele não sabe ainda. Então, ele começa a se perguntar, será que eu tenho conhecimento? Será que não? O digital é novo? Será que eu dou esse passo? Eu não dou? Eu tenho que conseguir mapear isso para conseguir conversar a língua dele. Eu tenho solução para tudo, mas será que eu tenho solução para essa pessoa? Novamente, quem fala para todo mundo não fala para ninguém. Vamos lá, já tentaram lançar algo, esse aqui ele já tentou, ele se frustrou. Então, o que ele tem? O medo de errar novamente. A gente não gosta de errar. Então, como eu posso ajudá-lo? Se ele botou a cara na internet, se ele já tentou alguma coisa, ele se expôs. Então, a família ficou sabendo. Então, ele tem medo, medo de falhar, medo da família falar. A gente tem, todos nós. Inclusive eu, já passei por tudo isso daqui. E talvez para você seja até fácil de você mapear isso, porque talvez você se coloque no lugar dessa pessoa. Então, é um ponto favorável para você. O outro é medo. Profissionais que já lançaram algum produto, mas se sentem inseguros. Seguros, por quê? Porque a pessoa tem o quê? medo, né? De se arriscar. Será que eu vou tentar? Porque acaba que tem uma experiência tão grande com as coisas que precisa de uma segunda opinião. Quem nunca pediu uma segunda opinião para alguma coisa? E você pode ser essa pessoa. E eu mapeei aqui, está muito claro. Tem muito mais coisas aqui. Isso aqui, na verdade, é um ponto de partida para você. você vai falar, nossa, mas eu tenho dificuldade para encontrar isso. Pode ser, pode ser que você já tenha encontrado, mas fica comigo, que eu vou te dar um mapa aqui. como você vai montar isso? Qual é a personificação do teu cliente? Como você vai trazer ele para essa fotografia? A gente vai fazer uma fotografia mesmo. Como é que a gente vai fazer isso? Se você for ver, como eu mapeei as muitas coisas do meu cliente, aquele ali são alguns exemplos. Eu usei esse mapa aqui. Eu estou chamando de avatar, você pode chamar de cliente ideal, pessoa ideal, personificação do teu cliente, você começa a botar, enumerar. Vamos lá, qual é a profissão dessa pessoa? Se tem algum aspecto religioso do teu projeto? Alguma coisa de orientação política? Cláudio social, quanto ela ganha? Você tem que ser um profundo interessado em conhecer o teu cliente? Tem que conhecer freneticamente, saber o que ele lê, como ele se comporta, aonde ele vive, quais são os hábitos dessa criatura, seu cliente. Você tem que conhecer. Então, a gente chama de dores aqui. Eu não gosto assim, quando a gente fala de medo, frustrações, eu não gosto desse nome dores. Eu acredito muito que quem resolve dor é médio, não somos nós. Mas a gente tem que entender os medos e as frustrações. Então, como a gente vai separar isso? a gente se separa por pessoal, profissional, dor física, emocional, relacionamento. Então, para chegar nessa conclusão aqui, primeiro, eu coloquei com quem eu quero conversar e depois eu cheguei em detalhes. Eu começo a separar por categorias. Fica mais fácil. Vem comigo que é bem mais fácil. Dores são frustrações. Aspirações é o que ela quer, aonde ela quer chegar. O que que o teu projeto ele resolve? Aonde ele quer chegar? E sempre, sempre utiliza esse modelo. O pessoal da pessoa, o profissional, se tiver algum aspecto físico também, emocional, de relacionamento. Faça dez. porque menos de dez você não consegue ter um bom um bom dado sobre o teu cliente. Você tem que entender exatamente aonde você vai atuar. E você vai ver que essa árvore aqui ela vai crescer para algum lado. Porque é o que você resolve. Aí você vai trabalhar isso daqui e vai mapeando. Começa com dez e vai aumentando ao longo do tempo devagar. Entendi, mas catéria, mapeei. E agora, como eu boto a cara para começar a falar para o mundo que eu vou resolver? Vamos, vamos resolver. Vamos lá. O meu maior interesse é que você vendo o teu projeto. Mas para isso você precisa avisar para o mundo. Vamos começar. Como se posicionar? Porque o mentor ele não é um professor. Ele não está aqui para dar dica. Ele está aqui para ajudar, mostrar o caminho, estender a mão. É isso que você vai fazer. Então, você precisa ter o quê? Um posicionamento. Você não vende um produto, você não vende. Você vende uma versão melhor das pessoas. Elas querem alcançar isso e vêm comigo. Onde você começa a comunicar para elas? O teu Instagram. A primeira coisa, o Instagram hoje é a sua página. Antigamente, a gente tinha uma página na internet que falava do nosso negócio. Agora, as pessoas querem se conectar com pessoas e a página tem que comunicar o que você faz. Se a tua página hoje não comunica, você não está conversando com o teu cliente. Pessoas têm que ir embora do teu perfil se você não comunica. Não entrar. Entrar é uma consequência de um trabalho. Então, vamos fazer essa troca agora. Posicionamento único. Vou te mostrar o meu e você se baseia no seu. Está muito claro o que eu faço aqui. Eu vou detalhar nessa aula aqui como você vai trocar o seu. Quem é você? Quem é você no negócio? Você é um mentor? Ou eu vou me posicionar como mentor? Tudo bem. Mentor de quê? Eu bati o olho e entendi. Depois, o que você faz para a pessoa? e depois a gente tem uma que a gente chama de CTA, uma chamada para ação, uma chamada para executar uma ação. Então, vou te ensinar aqui o passo a passo de como vai funcionar a linha 1, a linha 2, a linha 3, a linha 4, todas elas. Vem comigo. Vamos lá. Você precisa ser encontrável. O que é encontrável, Moscateli? A sua promessa, que é essa linha aqui, ajuda você a faturar 10 mil por mês ou mais com programas de mentorias ou curso na internet? Tem que ser uma coisa que a pessoa está procurando. Então, se o teu nome aqui não é o teu nome e o que você faz, eu faço o quê? Marketing digital. Eu poderia botar ao invés de marketing digital, mentor, negócios digitais? Poderia, mas que não coube. Agora, se você não se posiciona como alguém do seu nicho, como as pessoas vão saber? Quando ela for pesquisar aqui na lupinha por alguma coisa, eu estou procurando pessoas de marketing digital, ela não vai encontrar você se você for do marketing. Se você for de outra área, você tem que ter o que você faz. Qual é o seu nicho? Nicho é o quê? É uma área de mercado onde você atua, um lugar onde você quer trabalhar, onde as pessoas te veem como como alguém que vai resolver o problema delas. Então, tem um nicho. É como um supermercado. Se eu quero comprar coisas para higiene, eu vou na seção de higiene. Se eu quero comprar coisas de frios, embutidos, eu vou em outro lugar. Então, eu tenho que entender aonde eu estou entrando. esse é o primeiro passo. Então, vamos lá, ser encontrável. Você é encontrável hoje? Se eu for pesquisar pelo teu nome ali, pelo que você faz, pelo nicho, eu vou te encontrar? Talvez sim, talvez não, mas vem comigo. Vamos lá, a primeira linha desse negócio é o quê? É o teu nicho, tá? A área onde você quer trabalhar. é importante que sejam o quê? Palavras. Encontre. Tem gente que coloca. Não tem problema se isso não for um negócio, tá? Mas se for um negócio, não adianta você colocar a mãe de três, amante de gatos, não sei, a não ser que você for veterinário, pode ser que tenha alguma coisa, mas não faz sentido. Então, você tem que ser encontrável, tem que ser palavras. Quais são as palavras do seu nicho, da área que você atua, que as pessoas procuram? Não sei, Moscatélio, vai no Google, bota lá a sua área e vê. Trabalho com arquitetura, trabalho com plantas fitoterápicas, trabalho com arquétipos, trabalho com direito, coloque lá. O Google entende a necessidade das pessoas mais do que ninguém. Se você defende alguma bandeira, defendo a proteção aos animais, coloque lá. Porque você pode ser vegano, doces veganos, ou pode ser uma outra área. Não tem problema. Independente da sua área, seja ela, você tem que ver. Eu vou defender uma bandeira, eu vou defender um nicho, o que eu vou fazer? A pessoa tem que entender, essa pessoa que está procurando pelo teu serviço. A linha doida, essa é a primeira linha, essa linha aqui, a linha que está até de marketing digital. Eu tenho uma segunda linha porque eu quero me posicionar melhor, eu não quero que as pessoas cheguem aqui só querendo faturar 10 mil. E valores atraem pessoas que querem valores, só que eu não ensino ganhar acima de 10 mil só com outras coisas, eu só ensino com o quê? Com programas de mentorismo curso na internet, eu não ensino outras coisas. Eu quero deixar claro isso. linha 2 é a sua promessa. O que a gente chama de promessa? É um termo, um jargão que a gente utiliza porque a pessoa tem que entender em uma linha simples, eu vou te ensinar como você faz essa linha, só que fica comigo que você tem que entender o porquê que eu vou te ensinar isso. A pessoa tem que ver essa promessa como algo que ela queira, simples, rápido, atrativo, tem que ser uma coisa que ela bate o olho e entende? É isso que eu quero nessa página, é isso que eu quero nesse perfil. E o que que essa promessa quer dizer? É o quê? É o tipo de transformação que você promete. Você vai ajudar a pessoa a fazer o quê? O que que essa pessoa vai fazer? O que que ela vai conseguir depois que você der o resultado para ela? por que que ela tem que te dar atenção? No meu caso, ela tem que me dar atenção se ela quiser um programa de mentoria ou curso e faturar acima de 10 mil, eu sou essa pessoa. Tá? Então, ela tem que te dar atenção aí se você tem frações de segundo para chamar a atenção dela. A terceira linha é algo que te diferencia. Pode ser tempo de experiência, 20 anos no mercado de contabilidade, de direito, de arquitetura, pode ser, não tem problema. 200, mais de 200 alunos, seis em sete, que é um prêmio que a gente ganha quando faz 100 mil reais em sete dias, eu já coloquei vários, eu mesmo já coloquei vários, só que o espaço aqui, ele é limitado. então você tem que ver o que que se enquadra melhor no seu momento. Esse momento que eu tirei essa imagem aqui, esse print, não tem seis em sete, não tem minha quantidade de alunos, porque eu quero priorizar a terceira, a quarta linha. Aqui no meu vão ter três linhas. Então, assim, eu não estou utilizando o terceiro e vou utilizar a quarta. Essa que eu vou te explicar agora. Se você quiser botar um pouco da tua história, não tem problema, mas lembra, o espaço é limitado. Você tem que ser muito direto ao ponto. Muito direto ao ponto. Então, a quarta linha é o que? É você fazer uma chamada para a ação. Chamada para a ação. A pessoa tem que agir. Depois que a pessoa entra, leitura de esquerda para a direita, cima para baixo, ela vai ver o que que você faz. Ah, entendi. O que que você promete? Bacana. Depois, ela vai, faça isso. faça isso o quê? No meu caso aqui, eu dei uma sessão estratégica, esse momento aqui que eu estou gravando. E eu estou levando para um link externo, que aí é o link do seu site, o link da sua página, o site do link tree, depois eu vou colocar aqui, ou o seu WhatsApp. O que que você quer? Quer uma conversa com a pessoa? fale comigo agora para uma mentoria gratuita, fale comigo agora para agendar o seu horário. O que que você quer ali que a pessoa faça? Que é isso que a gente quer, a gente quer vender, não é isso? Então, vamos vender. Então, são várias formas de você chegar. Ah, meus carteles, o que que é link tree? Vai no Google. Vai no Google. Ou o Google te responde. O que que é bit.ly, meus carteles? Vai no Google. Vai no Google. os três cinquenta por cento, você tem que fazer. Não é algo do outro planeta, não. Nada mais é do que uma página onde tem vários links. É uma árvore de links. Só que como funciona? Você vai ter que ver. Ah, eu quero ter chamada para o YouTube, eu quero WhatsApp, eu quero outras coisas, eu quero para o meu aplicativo. Então, tudo bem. Nenhum problema. Ou quero um direto? Ok. Bota o link do seu site. Entendi, mas carteles, saquei essa parada, eu preciso ter uma promessa. Sim. Bacana. Você chegou até aqui e está já pensando em definir a sua promessa, o seu posicionamento. Bacana, é isso aí. Então, vamos definir essa promessa? O que que é uma promessa? É uma terra prometida. Então, assim, para onde eu vou levar as pessoas? O que que eu estou prometendo? que terra é essa? Essa pessoa mora na terra do problema. Você vai levar ela para a terra da solução. Com o quê? Com o GPS. E o quê? Um território sagrado que é a internet. Certo? Então, está ótimo. Se você quer isso, se ela quer isso, se você tem a solução, vamos criar a terra prometida. Olha que bacana. Isso você não imaginava que eu ia trazer para você, né? Pois é, vamos criar aqui. como definir essa terra prometida? Pô, mas até me ensino 10 mil coisas muito bacanas e tenho várias formas de levar a pessoa. Genial. Como você faz? Tem uma formulazinha. Não é matemática, não. É uma... É uma... É um jeito simples e atrativo de mostrar para a pessoa. Então, sua terra prometida, ela tem o quê? Ela tem... Essa constituição, ó. Ela tem... Ela é simples, é um... É um destino, se é uma terra prometida, onde é que ele fica? Né? Eu vou te levar para esse lugar, onde é que ele fica? Ah, legal. É simples. Precisa ser simples. Vamos lá. Qual é o... Qual é o meu... A minha promessa? Eu ajudo você a faturar 10 mil por mês com programas de mentoria e cursos online. É isso que eu faço. Não faço mais nada além disso. É isso que eu faço. É específico? É. É 10 mil por mês. Específico, não é? Isso é bem específico. Podia ser mais? Podia. Podia ser menos? Podia. Só que não. É isso aqui que eu quero ajudar a pessoa. Com o quê? Com programas de mentoria e o curso. Calma que a gente vai montar a sua. Você tem que entender a minha para poder entender como você vai construir a sua. Talvez a sua não tenha uma especificidade tão grande de valores. Talvez seja um ponto de chegada um pouco mais abstrato. Eu vou te dar exemplos de como diminuir essa abstração. Mas essa terra prometida, essa chegada, tem que estar muito clara. E aí você vai estar na frente da 99% dos seus concorrentes. 99%. Porque ninguém ninguém tem isso, claro. Porque não tem clara e o cliente não sabe onde as pessoas querem. É imaginário, é fictício. Pessoas fictícias, problemas fictícios. Não tem uma solução fictícia. Até tem uma solução fictícia. Mas não é o que as pessoas compram. Elas não compram sonhos só. Então vamos lá. Essa terra prometida, essa chegada. Então vou te dar um exemplo ali do meu novamente, que é o nosso 10 mil por mês aqui. Porque a pessoa quer isso. Ela quer. O que eu entrego para ela é um programa, como fazer um programa. Ela não quer como fazer um programa. Ela quer os 10 mil por mês. O meio de chegar lá. Como ela vai chegar lá? Com o programa de mentorias ou cursos. Se a pessoa quer 10 mil e quer esse instrumento, eu sou o veículo. Isso está muito claro. Tem que estar muito claro. Então vamos lá. Moscateli, eu saquei essa parada, mas eu não sei o meu cliente quer. Boa pergunta. Você vai fazer o quê? Perguntar para ele. Avatar, cliente, pessoa. Opa, tudo bom? Aqui é Moscateli. Pô, me diz uma coisa. Qual é só uma dificuldade hoje para fazer isso? A pessoa vai falar. Tem que conversar, tá? Turma, é importante conversar. Se você não conversa com o teu cliente, você nunca vai saber. Não dá para ficar especulando. Na minha cabeça, é um mundo perfeito. Na sua também. Mas na cabeça das pessoas, é um mundo individual. Você tem que trabalhar dentro do mundo dela. Então, não sabe aonde que ela quer chegar? Pergunte. Pergunte. Faça Zoom, WhatsApp. É tudo a distância hoje. Não dá muito trabalho. É só começar a fazer. Ah, Moscateli, mas eu tenho vários lugares, várias terras prometidas. Saquei essa parada. O que eu faço quando tiver muitas opções? O que você faz? Desempata. A melhor opção é que seu cliente quer, não é que você quer. A melhor opção é que ele vai definir dentro daquilo daquilo que você oferece. Então, quem é que manda nisso? É o teu cliente. Então, você desempata com a audiência. Eles vão te dar o que eles querem. Ah, mas por onde eu começo? Estou com medo de mandar WhatsApp. Começa o teu Stories. Quantas pessoas passam por lá todo dia? Aí você compartilha o post no Stories, não coloca uma frase, não coloca o que você faz. Está vendo? É clareza. É clareza do que você faz. Fala com o teu avatar. Fala com o teu cliente, com a tua pessoa ideal. Beleza, Moscateli. Vou trabalhar nisso. Tá bom. É assim eu espero. Vamos lá. E esse conceito de simples, Moscateli? Ó, Terra Prometida já foi. Vamos para o simples. Vamos lá. A gente vai abordar cada um deles e vai fechar o teu aqui, nessa aula. Vem comigo. Não desiste, não. Simples. O que é simples, Moscateli? Lembra? As pessoas, elas hoje vivem um caminhão de informação. Então, tem um conceito, que eu não sei de quem é esse conceito, mas ele, não sei quem cunhou essa frase, né? O que é fácil de entender, é fácil de vender. eu colocaria mais uma, mais um porém aí, que é fácil de quê? De dividir. Veja quantas coisas nós compartilhamos que é simples. Coisas do nosso dia a dia, coisas complexas, a gente não divide. Então, assim, é importante. A pessoa entendeu, vai falar, entendi, é para mim, é 10 mil, é um programa de mentorias. Legal, deixa eu acompanhar esse cara. bacana. Aí ela vai, um dia ela vai contar para alguém, sabe que eu conheci o Moscateli na internet? O que é que ele faz? Cara, ele ensina a ganhar 10 mil a mais com mentoria. Vendendo meu conhecimento, é fácil, percebe? É fácil. Veja, é importante você colocar sempre alguma coisa que as pessoas vão conseguir ali, dividir com as outras também. Então, eu colocaria isso também. Beleza, entendi, Moscateli, mas como é que eu faço? eu achei um monte de coisas simples aqui. Calma, vem comigo. Vamos lá. Primeiro, prefira frases curtas. Se você está explicando demais o seu porquê, é isso mais isso, agora eu vou te ensinar isso, para você conseguir fazer isso. Imagina se eu tivesse que falar, eu vou te ajudar a vender o teu conhecimento pelo Instagram, atendendo todos os dias, recebendo mensagens e fazendo anúncios persuasivos. Nossa, ninguém ia entender. Então, prefira frases curtas. Você vai estar na frente da maioria das pessoas. Ah, Moscateli, entendi, mas cheguei no complexo. Ótimo, quer dizer que você está no caminho. A gente começa no difícil mesmo, começa no fácil. eu mesmo não consegui no início fazer isso, sabe? É muito difícil. Não é uma coisa fácil. Ser simples, eu acho que foi Leonardo da Vinci, olha, curto eu, não sou não, mas foi ele que falou que a simplicidade é o teu mais alto grau da sofisticação. É muito difícil. Ah, Moscateli, mas pirei nisso, não consigo de nenhum Moscateli do céu. Tá bom, você vai fazer o seguinte, você vai no seu nicho, você vai lá na Amazon, você vai procurar lá, vai na no submarino, vai na livraria Saraiva, na livraria Cultura, a técnica da livraria, procura os livros da tua área. Livro, turma, é o que tem de, assim, mais específico, mais rápido, e o que mais cola, é simples guardar, fácil de entender. Perceba que a capa dos livros são muito pensadas antes de elas irem para as lojas. Então, procura lá. Ah, mas o meu nicho é muito complexo. Sim, tudo bem, procure, procure, você vai encontrar, você vai encontrar uma palavra bendita. Tá bom? Saquei, Moscateli, agora vou procurar, já entendi, vou pesquisar. E essa especificidade, Moscateli, como eu chego nela? Calma, para chegar na especificidade, você tem que ser atrativo primeiro. Você definiu o teu cliente, você já sabe o que ele quer. Maravilha. Então, agora, você tem que ver o quê? Que a pessoa tem um problema, ela se frustrou, teve um problema, ela não se frustrou, ela quer alguma coisa, ela tem uma aspiração, um desejo. Só que a pessoa tem um problema urgente. O que é mais atrativo? O que é mais urgente? Então, o que a gente fala de tirar o sono, lembra aqui que eu mostrei para você? Dez frustrações, dez dores, aspirações. Então, assim, a pessoa perde o sono com isso. Ela vai dormir, nossa, meu Deus, quando eu acordar, eu preciso ter um programa na internet, eu preciso criar alguma coisa digital. Poxa, todo mundo em minha volta tem alguma coisa bacana, eu não tenho. Eu tenho muito conhecimento e não sei como. Ok? Então, a pessoa vai dormir com isso? Maravilha. Então, eu vou trazer atratividade. Atratividade é porque a pessoa já dorme com um problema, não sei criar meu programa de mentoria. O que a pessoa hoje quer criar e você sabe? Ela vai dormir à noite. Lembra que a pessoa vai dormir, né? Ah, meu Deus, eu tenho que amarrar o cadastro amanhã. Ninguém vai dormir com isso. Ninguém acorda, vai dormir e acorda e pensa, nossa, eu ontem deixei de dormir porque eu queria ficar milionário. Pode ser uma coisa assim, mas não é uma coisa que a gente resolve. Sim, a não ser que você seja uma pessoa que realmente chegou lá e as pessoas já veem você é uma autoridade nisso. Tá? Então, vamos botar o pezinho no chão e ver, olhar para a pessoa, nossa, ela fica sem dormir por quê? Tá? Então, faz esse teste, né? o teste aí do pesadelo, né? Quando a gente vai dormir e dorme com problema, talvez a gente nem durma, né? Talvez tenha aí uma certa insônia. Então, faz o teste da noite mal dormido. Tá? E vê o que que sai. Nossa, você se preocupa muito, isso tem ocupado muita boa parte da sua vida, tá? Então, coloca aí na tua estratégia de saber o que que é o principal para ela. Porque a pessoa quer comprar, sabe? Ela quer chegar, ela quer comprar essa solução, você tem essa solução, mas o que você tem que vender sai da boca dela. As pessoas comunicam as dores. Eu comunico, você comunica. É que agora você tem um olhar técnico para isso, você vai olhar como alguém que quer dar uma boa solução com integridade, de forma justa, honesta. Isso aqui é marketing, marketing é venda. Vamos lá, específico. Então, assim, o que que é uma coisa específica? Aqui eu botei no meu mês, tá vendo? eu poderia ter posto 10 mil, patrolar 10 mil em 30 dias. Sim, mas ia ficar complexo isso. 10 mil em 30 dias com programas, um mês ou mais. Sim, porque é super possível, é super viável. Alunos meus já chegaram, eu faço muito mais do que isso. Então, é super justo, íntegro. Você sabe, tem como, faça, coloque. Eu tenho como, sim, 30 dias. Ok, talvez para o seu funcione. lembra que, assim, a abstração é o nosso maior inimigo aqui. Eu vou te dar algumas palavras que podem estar na ponta da língua e não são boas. Não são boas porque são abstratas. Não é uma palavra ruim, mas o nosso maior inimigo aqui é a abstração. Abstrato por abstrato, qualquer um fala. Pessoas que dominam o assunto, segura comigo aqui. Elas têm o quê? Especificidade. Pessoas que sabem ganhar acima de 10 mil ou 10 mil, elas ganham 10 mil ou mais. E senão, como é que você vai ensinar uma coisa que você não fez, que você não faz? Então, vamos lá. Quais palavras você tem que evitar? Eu vejo muito em vendas, né? Isso aqui, que é vender mais. Ah, vou, vou, vou te ensinar a vender, vou te ensinar a ter sucesso nas vendas. o que é sucesso, o que é vender mais. Então, assim, dá uma especificidade. Ah, não sei. Sim, sabe? Se você vai ensinar a vender mais, mais quanto? Mais quanto? testemunha. Testemunha. Ah, vou te ensinar, eu consigo dobrar, triplicar. Sim, se você consegue dobrar, você consegue trazer um valor, mas não sei exatamente, não quero me comprometer com valores. Ok, você comprometa com uma meta mais específica, dobrar. É melhor do que vender mais, vender mais você pode ensinar, eu posso ensinar, eu vou te ensinar a vender mais. isso é atrativo? O que você acha melhor? Vender mais ou vender 10 mil ou mais? Né? Tô imaginando sua cara aí do outro lado. Outra é, tem muitas pessoas falando aprenda. Aprenda não é não uma coisa assim que eu falo, nossa, ninguém quer aprender nada. A gente não quer, a gente não acorda de manhã e fala, nossa, hoje eu vou aprender alguma coisa. Não é isso. A gente gosta de descobrir, a gente gosta do mistério. quando tem um mistério de descoberta, assim que funciona. Então, uma vez de aprenda, utiliza, descubra uma palavra mais atrativa. tem um problema com palavras. Sim, eu te entendo, nenhum problema. Vou te dar um site, chama dicionario criativo .com.br é um site excelente. Você bota lá, aprenda, ele vai te dar vários lugares, várias palavras que são sinônimos, frases colocadas, outras formas. Isso é ouro, isso ninguém te diz, porque não é só um dicionário, ele é um dicionário criativo. Ah, mas, Catrime, por que você está me falando isso tudo? Como é que eu vou levar isso para a minha vida? Essa concretude nas coisas? Olha, a concretude, a linguagem concreta, ela ajuda as pessoas, especialmente o quê? Os novatos. Eu não sei em qual momento você está, mas para quem é novo, é importante o seguinte, para quem está começando, é importante entender os conceitos. Então, a concretude traz facilidade para quem é novato entender. Para quem não sabe o que é mentoria, não sabe quanto o mentor ganha, não sabe quanto um curso digital, a pessoa precisa entender. Então, assim, a abstração é um luxo. É um luxo de quem? Para o especialista. E você é um especialista, eu sei, como eu. mas entenda, essa pessoa, ela, que está comprando de você, ela não é especialista. E ela ainda não sabe que você é uma especialista. A não ser que você seja um fenômeno, um Cristiano Ronaldo, ou um, então, as pessoas não sabem, elas não entendem o que você faz. Para você, é muito claro. Eu vejo isso muito nos meus alunos, em vários segmentos deles. Eles falam termos muito técnicos, muito abstratos. Ah, eu vou te ensinar a vender mais, eu vou te ensinar a ter sucesso na carreira. Sim, mas você sabe o que é sucesso, mas ninguém sabe. Quando você for uma pessoa reconhecida como sucesso, aí você se dá o luxo de botar sucesso. Então, você vai ver algumas pessoas no mercado, na sua área, que colocam, sim, mas elas já trilharam esse caminho. Elas já são reconhecidas pelo sucesso dela. Então, evite, evite. Vamos lá, expressões que você pode estar utilizando aí. Mude sua vida, tenha resultados expressivos, adquira autoconhecimento, conquiste seus sonhos, mude seus hábitos, adquira disciplina. São frases bem comuns. E por que que elas são tão abstradas? Porque, qual hábito? Qual hábito você está querendo que eu mude? Quais resultados você quer que eu alcance? O que é autoconhecimento? Eu não sei o que é autoconhecimento. Você pode ser de autoconhecimento, mas eu não tenho nem ideia do que é esse termo. Porque eu não vendo isso, eu não sou especialista, mas eu entendo que várias coisas do autoconhecimento me ajudam. E tem coisas que eu estou buscando. Coisas de autoconhecimento, não autoconhecimento como um todo. Eu não quero trabalhar com isso. Então, assim, se você já está aí começando a pensar, você já tem, começa a ver caminhos. Começa a ver, nossa, o que eu estava pensando não é bem assim. Isso está começando a ver clareza. Mas calma, não terminou não. Eu vou te dar agora uma fórmula, agora que eu te expliquei tudo. Chegou a hora de te dar a fórmula. Claro, vou te dar uma fórmula. Como eu vou montar o meu agora? Vou te ensinar. É simples que não é fácil. Vamos lá. A gente tem um problema, uma solução e uma pessoa ideal. Você pode mexer nisso? Pode. Eu vou te dar alguns exemplos aqui. qual é o problema que você resolve, qual é a solução que você dá e quem é que você está ajudando. Vamos lá. O problema, vou pegar o meu novamente aqui, você vai trabalhar em cima do seu. O meu problema, cara, a pessoa tem um problema que é financeiro. Ela quer ganhar. Poderia ser de mil assim? Poderia. Muitas vezes eu tenho produtos que fazem outras coisas. Até mais, por exemplo. Seis em sete são cem mil. mas a quantidade de pessoas que vão me procurar na minha página por cem mil já conhecem meu trabalho. As de dez mil não conhecem ainda. Então, eu coloco. Qual é a solução? Com programas de mentorias e cursos. E aí, a pessoa ideal. Isso aqui é uma sacada genial. Não é minha essa sacada, uma sacada que eu fui ganhando no copo de batalha. Não lembro exatamente quem falou isso, mas eu lembro que é o seguinte, um dia eu perguntei nossa, quem é a pessoa? Eu falo com tantas pessoas que querem o meu produto, são homens, são mulheres, são profissionais, né? E a pessoa falou, nossa, quem é a pessoa que compra de você é quem paga pelo teu produto. Nossa, isso deu uma clareada e eu espero que clareie também. Porque às vezes a pessoa que você está imaginando é uma pessoa que não paga. Por exemplo, se eu estivesse vendendo alguma coisa de educação para alguém que tem menos de dezoito anos, quem paga não é essa pessoa de menos de dezoito anos, é o pai dela. Então, a minha comunicação tem que ser para o pai e não para o filho. É um exemplo bem dramático, mas eu estou levando ao extremo, não sei o seu caso. Tá, mas, que até ela entendi. Como eu monto o meu, afinal de contas? Vamos lá. Ó, eu dei aqui algumas formas, né? Descubra, consiga, você vai botar o que você acha melhor. Você vai, se quiser reassistir essa aula, se você anotou, você vai conseguir levar isso para um caminho. Vamos lá. consiga em 21 dias perder a cintura, mesmo que você nunca tenha feito dieta, é simples, é atrativa, é direto ao ponto, é específico. Estou falando de um problema? Estou. É o quê? Perder a cintura. Eu estou sendo específico? Estou 21 dias. Eu estou sendo específico quem paga? Sim, porque aqui não tem muito homem e mulher. Eu poderia colocar, se você é uma, se você está, poderia ser mais específico, se você passou dos 40, se você quer voltar a ter o corpo dos 20, olha que bacana, a pessoa tem que criar uma imaginação ali, ela tem que criar, se você só fala um problema, a pessoa não consegue se colocar no lugar da solução. Mas você pode usar um clássico que a gente, assim, a gente usa muito e não tem nada de errado em usar. Eu te ajudo a, eu te ajudo a, eu ajudo as pessoas a o quê? A faturar, porque é isso que elas querem. Então, eu ajudo o problema faturando a solução e aqui você usa a palavrinha que você quiser. Ah, mas eu não gostei dos dois, mas eu quero mais um. Vamos lá. Tenha, em tantos dias, ou tenha a solução que você oferece, em tantos dias, sem deixar, ou mesmo que, são opções para você utilizar. Eu quero que você monte já essa frase, tá? e não tem problema ela ser complexa. O importante é que você vá lapidando ela com o tempo e vendo se ela funciona. Mas se você não colocar ela para funcionar, já no teu Instagram, já começar a comunicar, e eu vou te ensinar como comunicar depois, nas próximas aulas, você não vai conseguir testar se isso é o que as pessoas querem. Então, assim, o que a gente viu hoje? Como escolher o nosso cliente? Como atrair a pessoa correta? Como comunicar o que ela deseja? E como atrair essa pessoa? Qual é o teu papel agora? Qual é a tua função agora? Você vai ter que definir essa frase. Então, eu vou te dar aqui algumas frases. Já pronto. Que vai estar nesse documento aqui. Então, agora você vai ter o exercício. E, obrigado por você ter vindo até aqui. Vamos para a próxima aula. Te vejo lá.